Hoje eu vou ensinar vocês a como pegar o Cyber V2, rapaziada E nesse vídeo eu vou tirar todas as teorias a limpo, mano Porque eu ouvi várias teorias falando que você tinha que estar no Cia 3 Algumas falavam que era no Cia 1 somente E várias outras teorias Só que na real, muitas delas estão erradas Isso mesmo, e eu vou falar pra vocês aqui nesse vídeo A única e real forma de você pegar o Cyber V2 Então já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal E ativando a sinaleta pra você não perder nenhum vídeo Mas antes da gente começar, eu tenho que tirar uma dúvida enorme Que a galera tá tendo no momento E essa dúvida é o seguinte Quando você abre os seus itens aqui O Cyber V2 vai mostrar que ele tá evoluído pro V2? E a resposta é não Ele não vai mostrar ali escrito nada E como vocês podem ver, o meu mostrou grau 1 ali Mas é a evolução do ferreiro Não tem nada a ver com o Cyber V2 Então como eu faço pra saber se o meu Cyber tá V2 ou não? Calma, eu vou mostrar isso pra você nesse vídeo Deixa eu só ir ali pra um lugar mais aberto E eu vou mostrar isso pra você em várias contas Aqui estou eu num lugar mais aberto, rapaziada E como vocês estão vendo, eu estou no Cia 2 E eu já vou logo descartando aquela teoria que eu falei no início do vídeo Não faz diferença nenhuma ao Cia que você esteja Então pra resumir, você não precisa ter nenhum Cia específico, rapaziada Você pode estar em qualquer lugar Mas é claro que você precisa ter alguns requisitos Que eu já vou falar eles pra vocês Mas primeiro vamos mostrar como você pode diferenciar o Cyber V1 do V2 Eu já tô aqui com os meus status nas espadas, né rapaziada? Pra poder dar aquele dano bacana Pra gente ver o dano e saber diferenciar o Cyber V1 do V2 Porque o dano também muda muito E como vocês podem ver, o meu amigo tá aqui me ajudando, rapaziada E ele vai servir de cobaia aqui pra levar os meus ataques no peito E lembrando vocês também que se o seu Cyber não tiver evoluído no ferreiro, mano Os seus ataques vão ser diferentes dos meus Mas não faz diferença se o seu Cyber tá evoluído no ferreiro ou não Você vai conseguir colocar ele no V2 de qualquer forma Mas é claro que precisa ter aqueles requisitos que eu disse E eu já vou começar a falar eles aqui agora pra você E um dos requisitos principais está envolvido com o BALT, rapaziada Muitas pessoas falam que o oponente tem que estar acima de um milhão de BALT pra você matar ele Mas está errado Na verdade, vocês dois precisam estar acima de um milhão de BALT, mano E tem que ser idêntico o BALT de vocês Então, pra resumir, você e seu oponente tem que ter acima de um milhão de BALT, rapaziada E o BALT de vocês tem que ser a mesma quantidade No máximo de 100 milhões de diferenças É, eu nunca disse que seria fácil você pegar o seu Cyber V2, né E outra coisa é a maestria, rapaziada Vocês não precisam estar com uma maestria específica, não O que você tiver já dá pra pegar o Cyber V2 Que demais Agora vamos ver os ataques do Cyber V2 Esse aqui é o X do Cyber V2 e este é o Z, rapaziada Como vocês podem ver, eles são muito fortes E se o seu Cyber tiver V1, você vai ver a diferença E se ele tiver grau 1 também, sem ser evoluído no ferreiro Você também saberá a diferença Porque, como eu disse, os ataques mudam um pouco e também ficam muito mais fortes Agora chegou a hora da gente botar em prática, né, rapaziada A gente passar um Cyber V1 pro Cyber V2 Mas antes de eu mostrar isso pra vocês, eu preciso passar mais algumas informações Então eu vou resumir e colocar todas juntas aqui agora Assim como o BALT tem que ser igual, também tem que ser uma coisinha igual, rapaziada Que é o seu level Você e seu oponente só podem ter de diferença no máximo 100 levels de diferença No máximo Se você ou seu oponente tiver mais de 100 levels ou menos de 100 levels de diferença Você não vai conseguir pegar o seu Cyber V2 Então certifique-se disso E por último e não menos importante O seu oponente também tem que ter o Cyber em mãos, rapaziada Ele também tem que estar com o Cyber equipado, beleza? Se você tiver tudo isso, rapaziada Chamar o seu amigo pra te ajudar, você vai conseguir pegar tranquilamente Agora eu vou botar tudo isso que a gente falou aqui em prática Pra vocês verem o que aparece na hora que você pega o Cyber V2 e tudo mais Então deixa eu só trocar de conta Aqui estou eu em outra conta E como vocês podem ver, rapaziada O BALT tá igualzinho aqui dos dois, né? A conta que tá aqui comigo é a conta do meu irmão E a conta que tá aqui do meu lado é a do meu primo E lembrando que essas duas contas aqui estão com os requisitos que eu falei anteriormente O BALT das duas contas estão praticamente iguais Com pouca diferença e acima de um milhão E o level deles também estão quase iguais com pouca diferença Então agora é só os dois estarem com o Sabre equipado E eu matar aquela outra conta ali Pra vocês verem o que vai acontecer com o meu Sabre Então agora é só a gente matar ele aqui Eu só não sei se tem que matar exatamente com o Cyber Mas creio eu que não precisa matar com o Cyber Só tem que estar os dois equipados do Cyber, né, rapaziada? Então deixa eu matar ele aqui logo, rapaziada E fiquem cientes dessa mensagem que vai aparecer se der certo Algo estranho ocorreu com o seu Sabre Se essa mensagem aparecer pra você, pode ficar feliz Você conseguiu pegar o seu Sabre V2 Uhul! E como eu disse anteriormente, não vai mudar a aparência do seu Sabre E não vai mudar muita coisa, mano Mas os ataques mudam um pouco, né? Não é muita coisa E o dano também fica um pouquinho maior Vamos dar uma checada aqui nos poderes, rapaziada Olha só, esse aqui já ficou extremamente mais forte Bem diferente E esse aqui também ficou muito mais bonito, mano Olha só Caraca, eu já quase matei meu primo com esses dois ataques, mano E olha que as duas contas estão no mesmo nível, hein? Caralho, mano, que brabo Mas quer saber, rapaziada? Eu vou entrar na conta dele aqui também E vou pegar o Cyber V2 lá pra ele Pra vocês verem também, mano? Já que eu peguei nessa conta aqui, eu vou pegar na dele também Porque assim vocês veem, mano Que elas estão quase o mesmo nível E também não tem muita diferença, né, rapaziada? E vocês veem que dá certo também Agora bora lá na conta dele Pra gente pegar o Sabre dele, rapaziada Então ele é? Aqui estou eu na conta dele pra gente pegar o Sabre E vi que ele tá com a camiseta do meu canal, rapaziada Dá pra você comprar entrando no meu grupo do Roblox O link tá aqui na descrição Mas agora eu vou matar a conta do meu irmão aqui Pra gente pegar o Sabre V2 pra ele, mano E ele tá nível 1160 Eu pensei que era 1102, rapaziada Mas não tem problema, não Eu acho que vai dar certo de todo jeito, mano É só matando pra testar Deu certo sim, mano Algo estranho ocorreu com o seu Sabre Nice, rapaziada Chegamos à conclusão que a diferença de nível Não precisa ser muito baixa Pode ser uns 200 levels até 300 Eu acho, né, mano? Já que a diferença aqui tá maior que 100 um pouquinho É, realmente E os ataques também devem ter mudado com toda certeza Vamos checar, rapaziada O corte triplo é esse bonitão aqui, né, rapaziada? E o Corrida Mortal é esse outro aqui com seis partes E esse é o Sabre V2, rapaziada Conseguimos Se você fizer tudo o que eu falei aí no vídeo E ver o vídeo do começo ao fim Você vai conseguir pegar sem nenhum problema E se esse vídeo te ajudou, rapaziada Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal e ativar o sininho Pra não perder nenhuma notificação de vídeo Ah, e aqui na descrição vai ter vários links das minhas redes sociais Vai ter o meu Discord, onde tem um chat de trade Tem também uma lojinha bem bacana Tem também o link do meu Instagram Então me segue lá pra você acompanhar a minha rotina Tem também o link do meu grupo de Roblox, rapaziada Lá onde você pode comprar essa camiseta aqui Então clica lá pra você entrar E se você assistiu esse vídeo até o final sem pular Digita a frase Eu sou a lenda aqui nos comentários E não esquece que se você pulou o vídeo Atrapasse Não vale trapacear, hein Deus tá vendo